8, 9, 10, 9, 9, a última, a última, a última, eu vou assim, eu vou assim, na perna, hein, aço, bapos, treze, quatorze, boa sorte, cinco, quatro, para frente, dois, mais uma, até o talo, vem! Vai, 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 pressão na ponta, desce, e leva na boa mesmo, irmão, segura o tronco, porra, abençoa, segura o tronco, segura o tronco, ô meu Deus! 1, 2, mais embaixo, mais embaixo, 2, vem embaixo, vem embaixo, 2, 6, 1, 2, 8, 1, 2, lentinho e de volta ao outro, vamos lá, não pede o tronco, final do movimento, controla o final do movimento, agora, 2, pressão na ponta do pé,